Fala meus corações, meu nome é Brenna e tá começando mais um vídeo top nesse canal, então já roda a vinheta! Meus corações, o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal, então já se inscreve aqui no canal que é muito importante, gente, por favor, se inscreve, me ajuda aí no YouTube, não esqueça de deixar seu like, que o YouTube entende que você tá gostando do vídeo, manda pra mais pessoas, vocês não pedem nenhum vídeo, liga o sininho de notificação porque tem vídeos novos nesse canal de terça, quinta e domingo às seis e meia da noite, tá bom? Então já liga o sininho de notificações pra vocês não perderem nada e bora pro vídeo! Meus corações, o vídeo de hoje é que eu estou trazendo a parte 2 de reagindo a fotos antigas minhas, gente, olha, cada vez que eu faço esse vídeo, que no caso só foi uma, mas vocês gostaram bastante, vocês comentaram bastante, quiseram a parte 2, então aqui estou eu, prontinha, quase não pronto, né, que eu não tô muito preparada pra esse vídeo, né, mas tudo bem, pra reagir a fotos antigas com vocês, vocês vão estar vendo aí na tela junto comigo, tá bom, detalhadamente as minhas fotos, se vocês estiverem escutando barulho aí de fundo, alguém gritando, relaxe, não é uma criança, é meu papagaio, que ele não para de falar, ele escuta alguém falando, ele começa a falar junto, começa a gritar, aí essa casa é louca, vocês precisam ver. Uma vez o Kaique tava no telefone com o amigo dele, aí o amigo dele disse, nossa, que criança é essa gritando, era o papagaio. Mas tá tudo certo, gente, mais um dia normal aqui na minha casa. Vamos começar o vídeo então, né? A primeira foto que eu vou reagir com vocês, lembrando que eu peguei fotos da minha adolescente, tá bom, pra gente ver aqui. A primeira foto que eu vou reagir é uma que eu estou na frente da minha igreja, tipo, na igreja que eu frequentava, pra quem não sabe, eu frequentava a igreja mormon, e aí por isso que eu estou com essa roupa assim, que pra muitos podem parecer muito estranho, sei lá. Na igreja mormon você tem que usar blusas que cobrem, blusas de qualquer roupa, que cobrem o ombro e até o joelho, porque é bem diferente do meu estilo hoje, periguete? Não! Mas eu uso umas roupas mais à vontade, como e sinto bem, isso que importa. E aí nessa eu estou com a blusa cobrindo o ombro, saia até o joelho, sapatilha, nossa, eu não sei nem assim o que falar sobre essa foto. Eu não usaria, hoje eu não uso assim, tem um ranço mais de um ranço, um ranço de sapatilha, que eu não sei nem explicar pra vocês. Eu acho que no passado eu usava tanta sapatilha, tanta sapatilha, tanta sapatilha, eu só usava sapatilha, com qualquer roupa, vestido, calça, short, eu só colocava sapatilha, que eu já peguei um ranço que eu nunca mais vou colocar no meu pé da sapatilha, juro. Então eu já olho, já dá um evertrack aqui no coração, na cabeça, mas é tudo bem, né, gente? Aí, acho que o look inteiro eu nunca mais usarei na minha vida, eu não sei nem onde eu vou preparar e que bom que ele sumiu, tá aparecendo pelo guarda-roupa. Porque acho que não tem nada a ver comigo. A pulseira do reggae, meu pulho, gente, quem lembra dessa modinha que era super assim, em alta, todo mundo usava essas pulseirinhas do reggae? Mano, era muita moda isso. Todo mundo usava, eu juro, você olhava praticamente qualquer pessoa que tava lá com a pulseira do reggae. E aí eu amava, tá? Eu amava essa pulseira. E meu cabelo aqui, eu tinha puxado tipo umas luzes, não lembro se na época eu tinha feito californiano, ou se eu tinha puxado as luzes. E tá isso, deu vista aí que vocês estão vendo. A raiz preta, o cabelo tipo castanho mel e as pontas loiras, ó. Três cores em um só. Perfeito, Brenda, parabéns. E maquiagem, eu só passava essa maquiagem aí que vocês estão vendo. Era base, delineador e um brilhinho no lábio. E assim, meu olho já é pequeno, não sei se vocês repararam, mas ó, eu acho meu olho pequeno assim. Será que meu olho é pequeno? Ah, eu acho. E aí, eu só usava um delineado bem grosso, bem grosso, meu olho parecido de japonês, aí ficava assim, ó. Mas me achava linda, maravilhosa, isso que importa. E é isso, gente. Eu botaria tudo nessa foto, tudo nesse look, tudo nessa foto, tudo, tudo, tudo. É nessa primeira foto que eu tô reagindo com vocês. Tô com vergonha, juro. Segunda foto é essa, gente. Olha, eu não sei nem por onde começar. Essa minha fase loira me traz vergonha até hoje. Eu era conhecida como a loira do Tchan. Pra vocês terem ideia da minha fama que eu tinha. E assim, do nada eu resolvi ficar loira e estraguei com o meu cabelo. Foi uma das piores coisas que eu fiz. Porque nunca ficou do loiro que eu gostava, tipo, o tom do loiro que eu queria, sabe? Primeiro, ó, tentei platinar ele. Eu juro que a expectativa era um cabelo platinado. E a realidade deu nisso aqui. Meu cabelo todo amarelo. Eu já tava amarelo aqui, né? Porque a resolução da foto tá incrível, perfeita. E aí eu tava com esse cabelo, a raiz toda grossa. Eu não sei, gente. E isso aqui eu lembro que era um evento importante da minha igreja. E eu tava nesse estado. Imagina se não fosse no dia a dia como eu andava, né? Só por Deus. E vocês não vão enxergar, só que quando eu fiquei loira, eu queria muito ficar loira do olho azul, tá bom? Não basta ser só loira, eu tinha que ficar com o olho azul também. E aí eu comprei uma lente azul. Mas o azul, azul, que vocês não tão entendendo. Vocês acham que é natural? Tipo, assim, descreve? Olhar e falar, será que é o olho daquela menina? Ou será que é a lente? Não, gente. Era um azul, 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 que eu não tenho nada assim, dessa cor, pra poder falar pra vocês aqui perto. Mas era azul que se olharam, eu sabia que era lente. Era muito cheguei. E eu também me sentia assim, maravilhosa. Verdadeira loira, com o olho azul, super natural. Nascia assim, vim pro mundo assim. E é isso. Só arrependimento dessa época. Meu cabelo era enorme, enorme, enorme. E eu decidi virar loira. Aí vocês já podem imaginar o que foi acontecendo depois, né? Na terceira foto, que eu estou reagindo aqui pra vocês, já foi uma época diferente na minha vida. Porque o loiro, aquele filme de loiro que eu mostrei na segunda foto pra vocês, ele foi desbotando, foi virando uma coisa que só Deus e meus amigos sabem, gente. Foi assim, água de salsicha. Resumindo, o que virou foi água de salsicha. Sabe quando você faz salsicha e fica aquela aguinha assim? Não é nem vermelho, nem laranja. É uma cor assim, sem sentido. Essa era a cor do meu cabelo. Eu era conhecida como água de salsicha, juro. Tipo assim, eu tava de costa, as pessoas estavam me procurando. Só de olhar o meu cabelo ali, a água de salsicha é a brinda que tá ali. Eu era conhecida assim e eu também achava o máximo. Eu não sei realmente onde estava a minha cabeça no meu passado. Não sei, não sei te dizer. E aí eu também tinha tirado a lente, tinha colocado o óculos. E eu amava também esse óculos. Hoje em dia eu acho ele ridículo porque não está mais na moda. Mas esse óculos era muita mordia, muita, muita mesmo. Era tipo a pulseira do reggae. Todo mundo usava esse óculos, todo mundo que precisava, né? Mas pra vocês terem ideia, até pessoas que não precisavam usar óculos, colocavam esse óculos desse tamanho no rosto. Tavam se achando assim incrível, maravilhoso, super estiloso. Essa época era difícil, viu? A gente olhando pra trás, a gente não consegue enxergar o quanto essa época era difícil. E aí, meu cabelo puro, água de salsicha, com a raiz precisando fazer, que a raiz já estava preta, né querida? E é isso, gente. Vocês estão vendo. Só a humilhação na beira abaixo. Na quarta foto, eu já estava com o cabelo água de salsicha porque eu falei assim, nossa, tá tão legal. É tipo assim, eu queria cuidar do meu cabelo pra ele continuar grande, crescer mais e ficar hidratado. Então eu parei de descolorir o meu cabelo. Por isso que ele ficou esse água de salsicha. Porque ao invés de descolorir o cabelo pra ficar loiro, eu só pintava de ouro. Então assim, a cor que estava embaixo, eu misturava com a cor da tinta e ficava isso que vocês estão vendo aí. E aí, nessa foto, eu tô assim, dá pra vocês verem melhor o tom do meu cabelo. E olha o meu estilo, gente. Não. Um minuto de silêncio para estilo da gata porque não é possível. Gente, ninguém me avisava que eu era desse jeito. Pelo amor de Deus, gente. Eu fico triste, tá? De imaginar as pessoas a minha volta vendo essa situação. Ninguém, ninguém. Olha essa roupa, ó. Detaladamente aí pra vocês verem. Eu vou até dar um zoom nessa foto pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui. A calça, o segundo botão dela não existia, tá bom? Não tinha ali. Vocês pararem pra ver, pra reparar? Só tá a marquinha do segundo botão e o primeiro botão ali. Onde foi parar esse botão? Ninguém sabe. Pulseria do reg no pulso, como sempre, né? Modinha, ó, ativada. Essa blusa aqui não é que tem nem nada. Uma blusa assim, parece um pijaminha, sabe? Eu coloquei pra dormir. Parece exatamente isso. Esse boné, não sei de onde veio parar. Não é meu. Não lembro de quem era. Não lembro como estava na minha cabeça. Só sei que está ali. E o óculos. Obrigada, amor. Te amo. Desde o jeito que você falou que eu gosto. Vamos lá. Vai ter esse almoço. Que eu tomei de pão, mas vou comer depois porque eu amo vocês. Eu prefiro vocês do que a comida. Algumas vezes é importante. Macalãozinho. Nham, nham, nham. Mas voltando para o vídeo, né? Interrupção para o almoço. Eu só não periguei que ele interrompeu o vídeo porque ele me deu comida. Senão, Fih. Mas, enfim, gente. Esse era o look. Esse era o estado da gata. Sem maquiagem nenhuma. Assim, super na vibe naturalzinha. Entendeu? Só arrependimento. Como eu falei para vocês. Eu não sei onde eu estou com a minha cabeça. Com a minha cara. De mostrar essas fotos para vocês. Mas, gente. Passado é passado. Entendeu? Foca aqui no presente. Não estou lá 100%. Mas eu acho que eu estou melhorzinha que antes. Vai. Comenta aqui embaixo. Quero ver seus comentários. Se vocês acham que eu mudei muito desde o passado até hoje que vocês estão me vendo. Comenta aí que eu vou estar reagindo e respondendo vocês. Tá bom? E a última foto que eu vou reagir com vocês senão o vídeo vai ficar muito longo é essa daqui. Que, olha. Vocês estão vendo o tamanho do meu cabelo? Eu lembro o tamanho que ele era, né? Meu cabelo ele batia na bunda. Até quando eu tinha cabelo alto de salsicha a salsicha batendo na bunda ele pelo menos. Entendeu? O cabelo estava aquela desgraça mas a bunda estava batendo. E aí, de tanto que eu fui pintando e tal descolorindo foi estragando, estragando, estragando. Tive corte químico, tá meu amor? Tive corte químico. E aí ele ficou mais ou menos assim na altura do peito. Esse loiro aqui nas pontas eu não tinha feito nada. É porque é o que estava o loiro e eu fui cortando e foi quebrando. Então ele só foi ficando nas pontas. E depois disso eu fui pintando tipo de castanho, de preto até chegar onde eu estou hoje com o cabelo super preto. Mas, assim essa blusa aqui quem lembra desse meme do Facebook, gente? A blusa que eu estou era um meme eu amava essa blusa todo lugar que você me chamava pra ir não importa se era igreja se era shopping se era casa de amiga eu estava com essa blusa eu a amava e era um meme do Facebook que eu era super viciada o Facebook estava super em alto na época hoje eu nem entro mais não lembrei minha senha mas naquela época o Facebook estava super em alto quem que usava o Facebook vocês usavam? Porque, nossa senhora eu era viciada eu passava tipo 24 horas no Facebook e com a calça ali calçadinha até que estava ok né? Tipo assim a blusa hoje em dia se eu usasse na rua ninguém entende nada mas até que a roupa não está tão uau estranha e até que nada no olho como sempre gente esse foi o vídeo reagindo às fotos na minha adolescência tá bom? Eu trouxe algumas obras de artes aqui pra vocês verem espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado não esqueçam de curtir por favor de se inscrever e comenta aqui se vocês querem que eu reage as fotos da minha infância porque se vocês acham que minha adolescência foi estreia foi feia vocês não imaginam o que aconteceu na minha infância vocês não tem ideia porque não era nem eu me vestindo era minha mãe me vestindo fazendo penteado mudando meu cabelo vocês não tem ideia do que eu passei quando eu era criança então comenta aí que eu trago esse vídeo pra vocês juro que eu só vou escolher as relíquias pra mostrar pra vocês o reagir nas fotos antigas parte 3 não esqueçam de se inscrever de me seguir nas minhas redes sociais que eu fico 24 horas postando interagindo com vocês tá bom? continua assistindo bem a Afonso playlist aí no canal um grande beijo e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo